O negócio com o Grupo City depende do acesso do Bahia? É isso que está atrasando o anúncio? Bom, a gente está perguntando sobre isso e saiu informação sobre isso. Na verdade, a gente já tinha uma informação sobre isso, mas muita gente não se ligou nas palavras ditas no vídeo de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre o que está acontecendo aí com esse atraso e também esse dependendo do acesso, além de outras informações envolvendo o esquadrão de aço na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça com que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça com que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos do Bahia, vídeos do Bahia agora nessa reta final de Série B, Grupo City, Reforços, Contratações, enfim, tudo isso. Então deixa o teu like no YouTube, para o YouTube entender que tu gosta deste tipo de conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho dessas modificações aí envolvendo o Bahia para o futuro. Bom, primeiro eu vou falar um pouco do time, da Série B, tem jogo contra o Tom Benci amanhã, jogo importante, voltar a vencer, teve tropeço contra a ponte, acontece, perder faz parte do jogo, mas tem que continuar somando pontos para conseguir o acesso o quanto antes. A coisa está bem encaminhada, mas o quanto antes o Bahia conseguir cravar o seu acesso, melhor. E vai ter que improvisar na lateral esquerda, não tem como fugir, porque simplesmente não tem nenhum dos dois laterais. Luiz Henrique foi suspenso, Matheus Bahia com lesão na coxa, então os dois estão fora. Ele deve repetir o que ele já tinha feito, de passar o Marcinho para a lateral esquerda, colocar o André, que é o futuro titular da posição, na lateral direita. Provavelmente esse é o indicativo do que deve ser feito, porque não tem outro lateral à disposição. Pode tentar outra coisa, mas eu acho que ele não vai mexer na estrutura do time de uma forma muito significativa, e deve fazer isso, mas pode ser que aconteça alguma coisa diferente. Matheus Bahia teve uma lesão na coxa, ainda não sabe quando que ele vai voltar para o time, mas ele está renovando o contrato. Segundo o Bahia Notícias, o Matheus Bahia vai renovar até o final de 2026 com o Bahia. Acho interessante, como eu já falei aqui no vídeo de quem eu acho que fica e quem eu acho que não fica para o time na lateral esquerda, eu acredito que talvez um só fique, mas mesmo que fique os dois, eu acho que o Bahia vai precisar contratar para subir de nível, para realmente chegar nos principais tipos da Série A, vai precisar contratar um lateral esquerdo nesse nível. Mas o Matheus Bahia, eu acho que ele é um cara bem promissor, ele é um cara novo, ele é um cara bom, e eu acho interessante ver ele num time melhor do Bahia. Então por isso eu acho interessante essa inovação até o final de 2026, porque daqui a pouco esse lateral pode ser ele, daqui a pouco ele pode se tornar esse lateral. Bahia pode ter que contratar, mas ele pode se tornar esse lateral. Eu fico muito curioso para ver o Matheus Bahia jogando num time bom, e o Bahia vai ter esse time bom nas próximas temporadas. Então o jogador pode melhorar também com o contexto todo melhorando, como ele é novo, ele está evoluindo, pode ser bem interessante. Então eu estou bem curioso, caso ele continue, ele tem que renovar o contrato, não quer dizer isso, o Renove vende, mas se ele renovar e cumprir esse contrato com o Bahia, eu estou bem curioso para ver o Matheus Bahia no futuro, com um time bom, com companheiros melhores, o quanto que esse cara pode render na lateral esquerda do Bahia. Daqui a pouco ele pode se tornar esse lateral titular de times fortíssimos da Série A. Venda da SAF. Não é muita gente perguntando se depende do acesso ou não. Teve tanta gente perguntando que o UOL fez uma matéria sobre isso, trazendo a informação e trazendo algo que a gente já sabia. Não, não depende, o próprio Berlintani já deu muitas declarações nesse sentido, que inclusive trabalhou para montar o time do Bahia junto com o Freeland, para que isso não ficasse sendo algo a ser negociado. E até o fato do Bahia estar bem na Série B, deixa isso ainda mais claro, mais evidente. O Bahia tem um outro resultado negativo? Tem, mas no todo o Bahia sempre se manteve ali dentro do G4, então não faz nem sentido para o time que vai comprar a SAF do Bahia querer colocar alguma coisa em contrato em relação a isso, porque é só tu olhar a realidade, né? A realidade é que o Bahia se manteve. Bons momentos, maus momentos, eu achei que não precisava ter trocado o Guto, falei aqui que o time não mudaria muito com o Anderson, não mudou, e essas não mudanças mantiveram o Bahia ali o tempo todo, dentro do G4, dentro do G3 da competição. Então o Bahia não teve dificuldades até o momento na Série B muito grandes. Um jogou outro ruim, um jogou outro que perdeu, um jogou outro que jogou mal, e mesmo assim venceu, mesmo assim conseguiu bons resultados, e mesmo assim se manteve. Então nem faz sentido, no meu ponto de vista, da negociação, no caso eu, que estou indo comprar a SAF, por que eu vou botar uma barganha, um ponto no contrato, que vai ser cumprido pelo outro lado? Então, ah não, só se subir, está subindo, então essa barganha não é verdadeira, a barganha é falsa, seria só para impor algo, não faz nem sentido, na minha opinião, da parte de quem está comprando, pelo fato do que o Bahia está desempenhando, dentro de resultados da Série B, algo satisfatório, está subindo, então não faz sentido. Mas eu gosto de trazer essas informações, e acho importante que vocês sempre concluam, vejam sempre o vídeo, né? Por exemplo, quando saiu a informação do São Paulo, muita gente questionando, ah, essa parceria com o São Paulo, influencia ou não o Bahia? Estava lá na capa, e aqui no vídeo trouxe que, não, provavelmente não. Quando saiu no GE, como botaram o Grupo City, mais a Dell, olhando a Santa Atlântica Mineiro, estava na capa, muita gente comentou o vídeo sem ver o vídeo. Ah, no vídeo a gente fala, o que não trouxe aqui? Não, não faz sentido nenhum, essa procura foi anterior, e o GE só manteve ali o nome do Grupo City ali, porque em todo o processo de SAF, em algum momento se olhou ali o Atlético Mineiro, mas isso foi antes de estar nesse nível de processo com o Bahia. Então é importante vocês verem até falar do vídeo por isso também, né? E agora essa matéria do Ola vem para responder algo que, na verdade, já estava respondido até eles trazerem a matéria, né? O Benettoni já vem falando sobre isso há algum tempo. E também eu acho, do ponto de vista, olhando o negócio como um todo, que é uma barganha que nem faria sentido para o Grupo City botar em contrato, porque o Bahia está subindo, né? Seria ser muito conservador no contrato. E olhando para o ponto de vista, assim, de negócio, para o Grupo City também não faria muito sentido, porque se subir e descer, caso continuar na Série B, poderia ser até bom, olhando para o contexto geral. Se tu olha para o contexto do Bahia, tu acredita que dá para fazer um grande projeto ali e tudo mais, se o time ficar mais uma temporada na Série B, teoricamente até baixaria o preço do valor que vai ser pago pela SAF, né? Jogando bem para cima, assim, especulando muito, já que as pessoas especulando muito, muito, muito. Então para o Grupo City talvez fosse até vantajoso o Bahia ficar em situação ruim, porque ficaria mais barato. Mas nem é, acredito que seja isso que o Grupo City queira ou não, é só para exemplificar que se fosse algo, assim, malicioso, do nossa, tem que ter acesso ou não para ficar, para fazer o projeto, nem faria tanto sentido, assim, botar como ponto subir, porque talvez nem fizesse tanta diferença e continuasse na Série B. Talvez até fosse melhor, talvez ficasse até mais barato e para o longo prazo não fizesse tanta diferença. Mas, enfim, só para exemplificar o porquê que eu acho que não faz sentido ter cláusula de acesso nesse negócio. Mas, enfim, o UOL também trouxe a informação e o Berlintani já tinha falado um pouco sobre isso para quem está na dúvida. O fato é que as coisas devem andar aí nas próximas semanas, a gente está muito perto de ver isso de uma forma mais pública. Então, espera que vai acontecer. Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que falta aí para fechar com o Grupo City, o que falta para subir para a Série A. Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter te tido esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.